Boa noite turma, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma técnica para análise parasitológica em fezes. Então hoje veremos o método de RUGAI. Esse método, tá, é um exame mais econômico, mais higiênico e mais simples. Foi descoberto aí por RUGA, MATUS e BRISOLA, isso em 1954. E ele destacava essa técnica aí bem eficiente para análise de larva em fezes, cultura ou pesquisa de focos em larvas infectantes em solo. Essa técnica foi uma simplificação do método de Bar-Memoraes, que hoje é indicado para o uso de diagnósticos em específico de larvas, de estragnoides, estercorales e de ansilostomídeos. Não é que seja uma técnica aí que não é mais utilizada, mas o RUGAI simplificou essa técnica, tá, para a gente identificar também as demais larvas. Então essa técnica, basicamente, ela vai consistir nessa migração da larva com esse contato com a água. Então ela vai se migrar até essa região, né, da água e é onde a gente vai analisar para estar determinando, né, o que há presente ali nessas fezes. Então o que a gente vai precisar de materiais? A amostra fecal, o cálice de sedimentação, gás e cirúrgica dobrada em quatro dobras, água destilada aquecida a 45 graus, lâmina, laminula, o Lugol se for necessário para facilitar a visualização e o microscópio. Então, para o procedimento, a gente vai receber do paciente essa amostra fecal. Então a gente vai retirar a tampa dessa amostra, vai colocar essa dobra de quatro, né, de gase, sobre a superfície dessa boca do pote, vai, né, puxar esse restante da gase para a parte de trás desse pote, vai fazer uma amarração. Tem algumas pessoas que não usam amarração, eu acho que amarrar ali com um elástico dá ali uma eficácia melhor, porque daí como a gente está tratando, né, com a gase, a gase é um tipo de material, tipo um pano, né, e isso ali conforme ela molhar, ela vai ter um peso, isso pode fazer com que haja um peso e cair todo esse procedimento e não ficar certo, né, a gente tem que refazer, perder a amostra fecal. Então, eu, na minha opinião, acho melhor a gente amarrar, tá, com um elástico no fundo desse pote e fazer tipo uma trouxinha. Então a gente vai pegar o cálice, vai colocar a água aquecida, tá, a quantidade da água, tá, gente, a gente já vai ter que ter mais ou menos uma medida ali, tá, então a gente faz a perspectiva ali com o pote, né, antes de colocar a água, onde esse pote vai ficar, porque como o cálice, ele tem um afunilamento, então a gente tem que ver aonde que a borda desse, é, dessa trouxinha que a gente fez vai ficar, então a gente marca mais ou menos, tá, a gente vai colocar água nesse cálice, mais ou menos, tá, passando um pouquinho ali da borda, mas não muito pra não afundar todo o pote, né, a gente coloca depois, então, essa trouxinha dentro dessa água aquecida e vai deixar aí uma hora em repouso. Depois vai retirar isso cuidadosamente, vai colher o que ficou no fundo do cálice com a ajuda da pipeta e vai examinar, tá, isso aí em microscópio com o objetivo aí de 10, tá. Como eu disse, se a gente quiser facilitar a visualização, a gente usa a ajuda do Lugol pra melhor visualizar, tá, a presença de larvas nessa amostra. Então, trouxe aqui pra vocês um videozinho. Então, aqui ela tá fazendo a pesagem, tá, das fezes, vai colocar ali em torno de 10 gramas. Poderia simplesmente fazer com esse pote? Poderia sim, tá, mas como às vezes ela quer utilizar isso pra outras fezes e uma garantia maior, tá, é o suficiente ali 10 gramas pra gente tá fazendo essas fezes. Ela vai fazer uma trouxinha. Aqui, vocês podem notar que ela não amarrou. Eu gosto de amarrar, eu acho que fica mais seguro. Aqui ela vai colocar, tá, o material pra proteger esse conteúdo. Vai esperar uma hora, então, e a gente vai analisar o que ficou no fundo desse cálice. Então, ela cuidadosamente vai retirar essa trouxinha. Com a ajuda de uma pipeta, vai coletar o sedimento que ficou lá no fundo. Uma gotinha só ali, tá, na lâmina. E nesse caso aqui, ela vai colocar o Lugol pra ajudar na visualização. E vai colocar a lâmina lá sobre essa lâmina, ok? Então, pessoal, esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham entendido como é que é. Um procedimento bem fácil, bem tranquilo. Só a gente lembrar de tá fazendo todos os procedimentos, né? Tá sempre ali tomando os devidos atenções, tá usando água aquecida pra facilitar o processo, pra ter essa migração dessas larvas, né? Pra essa região da água. Então, todos esses procedimentos, todos os cuidados pra gente não tá contaminando essa amostra também é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar aqui nos comentários pra gente estar esclarecendo e tá tirando essas dúvidas. Também, agora, na nossa quarta aula, às 21 horas e 15 minutos, entraremos ao vivo no Meet, tá? Pra esclarecer todas as dúvidas que possam ter ficado sobre esse método. Pra gente estar conversando, né? Sobre esse método, o que vocês acharam, o que vocês, né? Possam ter ficado aí de curiosidade. Então, pessoal, a gente se vê em breve. Um bom restante de aula pra vocês. Tchau, tchau.